Olá meus queridos, tudo bem com vocês? Venho com mais uma notícia do nosso canal Fofocando de Tudo Hoje de manhã rolou treta por causa da cama Isso mesmo O número 48 e 52 Estavam brigando A de vermelho Estava muito na cama E a de preto reclamou, a loira reclamou Falando que ela só ficava em cima da cama E que ela não queria sair e não vai dar para ninguém deitar E a de vermelho diz Que ela daria para qualquer pessoa a cama, menos para a loira E falou, se ela quiser tirar ela de lá, que ela vai tirar E a de vermelho chamou a loira de cachorro Isso mesmo pessoal, chamou ela de cachorra Deixe seu comentário, o que vocês acharam dessa treta Deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal Valeu e até o próximo vídeo Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixe aí a opinião de vocês no comentário Deixe aquele like e ativa o sininho Para não perder nenhum dos nossos vídeos E ficar por dentro de todas as notícias dos famosos E até a próxima, tchau!